Música Esta é a introdução da música Recordando a Infância gravada por milionário Zé Rico Vou passar a introdução lentamente e depois mostro a tablatura O tom da música é Sol Vamos usar três cordas na introdução Corda Mi, Si e Sol Começando aqui na casa 7 Vou fazer lentamente Opa, terminar diretamente no Sol Vai começar a música Eu comparo a vida com águas que correm do rio Marumá Assim é também nossa mocidade que passa depressa e não volta mais O nosso destino é o barco triste a navegar E talvez se perde na imensidão E vai para onde o vento levar Vou fazer a introdução mais uma vez lentamente Vou explicar as casas agora, viu? Aqui, ó Casa 7, ó Casa 8 e 9 7 de novo Casa 6 7 de novo Casa 10 e 11 Então vai ficar Casa 5 agora 7 8 e 9 de novo Casa 3 e 4 5 7 5 de novo 3 e 4 Isso é na corda primeira e terceira Mi e Sol Agora vai na primeira e segunda Três vezes na casa 7 e 8 aqui, ó Agora a casa 10 e 12 Duas vezes Casa 8 e 10 duas vezes Casa 8 e 7 e 8 agora Uma vez, ó Quase 5 e 7 duas vezes Casa 3 e 5 Casa 1 e 2 Não, 2 e 3, né? Casa 5 Na corda Si e Sol Agora, ó Casa 3 e 4 Casa 1 e 2 Casa Sol Solta Agora a casa 4 Casa Sol Casa 3 na corda Si E a corda primeira também Na casa 3 Vou poder terminar no Sol, né? Então fica, ó Fácil, né? Agora a primeira e segunda Usando também o dedo 2 e 3, ó Na casa fechada Casa fechada 5 e 7 5 e 7 É fechado, né? 2 e 3, ó Casa 7, ó Dedo 2 e 3 Aqui já vai o dedo 1 e 2, ó Ó, dedo 1 e 2 Casa 5 fechada também, né? Então as casas fechadas aqui É só a 5 e a 7 E a 6 também, né? Agora eu vou explicar a tablatula Então, meus amigos A introdução é fácil Pode fazer bem lento E depois faz no andamento normal, né? Decora direitinho as casas aí Que quem tem desejo de aprender Aprende Porque a tablatula facilita muito, né? Porque, ó Primeira, corda e terceira Corda Mi e Sol Casa 7 Aqui vou usar o dedo 2 e 3 É fechado Depois o dedo 1 e o 2 Aqui na corda Mi e Sol de novo, mais Na casa 8 e 9 Volta na casa 7 E vai na casa 6 O dedo 1 aqui também é fechado Dedo 2 e 3 Volta na casa 7 de novo Ó, 6 e 7 E vai lá na casa 10 e 11 Casa 5 Que é fechado também, ó Casa 5 Casa 7 fechado Vem na casa 8 e 9 de novo, né? Essa aqui Aqui eu uso o dedo 1 e 2 Ó, casa 3 e 4 Casa 5 de novo A repetição, né? Casa 7, ó As casas se repetem Sempre, ó Casa 5 de novo Casa 3 e 4 Agora vai pra primeira e segunda corda Casa 7 e 8 3 vezes Casa 10 e 12 2 vezes Casa 8 e 10 2 vezes também Casa 7 e 8 De novo, né? A casa 5 e 7 2 vezes E a casa 3 e 5 Continuando ainda na primeira e segunda corda Casa 2 e 3 Agora vai pra segunda e terceira corda Corda si e sol Casa 5 Casa 3 e 4 Casa 1 e 2 E solta as duas cordas Terminando aqui Na casa 4 Corda sol Casa 3 na corda si E casa 3 também na primeira corda Ou já faz diretamente Uma corda de sol Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo